Mariano é eliminado, mas Gaf de Marcos Mion rouba a cena e o Carelli pistolou. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades, já fazendo a 12 pra você. E ontem à noite aconteceu mais uma eliminação. Jojo, Lipe e Mariano disputavam a preferência do público. É claro que nas enquetes a disputa estava mesmo entre o Lipe e o Mariano. A enquete que não erra nunca, que não erra jamais e a fonte são as vozes da minha cabeça. Acertaram mais uma vez e Mariano foi sim eliminado. Mas é claro que a eliminais teve muita emoção e também muita enrolação como de costume. O So Fazenda, programa do Carioca, nessa edição de A Fazenda, sempre rende muitas críticas e dessa vez o ponto alto. Foi um talk show que ele fez do Biel com o Biel mesmo. Os fãs não gostaram muito não. Bom, Marcos Mion abriu um programa falando sobre todas as emoções que essa reta final promete. E também já fez o pessoal que estava na Berlinda se despedir. A Thaís já começou a chorar, já ficou bem nervosa e eles foram para o deck de eliminação. Por lá o Marcos Mion fez várias perguntas para os peões que dessa vez não sabonetearam. Mas falaram basicamente as mesmas coisas que já tinham falado em outras oportunidades. O Mariano detonou, o Matheus, a Jojo detonou o Biel. E aquela coisa que a gente já está acostumado a ver que nem gerou um desconforto porque todo mundo já estava sabendo do que se tratava. A edição mostrou também a Stephanie felizíssima com o fim da baia. E claro, ela se consagrar a fazendeira da semana. A última fazendeira da temporada. Ela inclusive pisou em cima da roupa da baia. Alguns disseram que era showzinho demais. Babado. Bom, e olha só. O Marcos Mion também revelou que a baia definitivamente agora acabou. Hoje de manhã alguns dos animais também já deixaram a fazenda. E o que dá a entender que aos poucos a quantidade de animais vai sim diminuir porque tem menos peões para cuidar de todos. Eles trabalharam bastante hoje de manhã. Bastante mesmo. O pessoal deu duro. Pois muito que bem. A votação foi encerrada. Não tivemos recordes dessa vez. Por quê? Porque o Biel não estava na roça. Que só tem recorde quando o Biel está na roça. Não teve recorde de votação. Mas o Mion acabou liberando de cara a Jojo. O que todo mundo já esperava também que fosse acontecer. Porque ela era a que todo mundo achava que realmente sairia ilesa dessa roça. E daí o clima já começou a ficar tenso. A Jojo ficou bem emocionada. Ela estava bem preocupada com essa roça. Ela ficou muito pensativa no último dia falando sobre esse assunto. Ela estava com um pouquinho de medo. Estava um pouco receosa. Ela agradeceu a todas as pessoas. Chorou. Se emocionou. O Lipe e o Mariano tiveram ali para amparar ela. Inclusive para ela descer do banquinho. Porque ela estava com o joelho machucado e tudo mais. Ela chorou. Agradeceu. E voltou para a sede. Ela disse que nem tinha forças para agradecer. Porque uma das pessoas que ela mais gostava. Com certeza ia sair naquela noite. Porque ela foi para a roça com pessoas com quem ela tinha muito carinho. E que ela nem tinha coragem de comemorar o seu retorno. Quando ela voltou para a sede. A Lidy já entrou em desespero. Já foi lá para o cantinho. Já começou a chorar. Já começou a ficar que nem barata tonta. Andando em círculos. Ia para o quarto. Fazia uma oração. Voltava. Andava. Amarejava os olhos. Lidy estava desesperada. Bom. Marcos Mignon então deu o resultado final. E Mariano foi eliminado. A votação ficou com os seguintes percentuais. Olha só. Jojo com 46,78% dos votos. Lipe com 28,31% dos votos. E Mariano com 24,91% dos votos. Os dois se abraçaram. Se despediram. E quando Lipe voltou para a sede. A Lidy foi a loucura. Ela gritou. Chorou. E ficou muito feliz. Ela já tinha falado que se ele fosse eliminado na última noite. Ela ia perder o chão. Não ia mais saber o que ia fazer lá dentro. Ia ficar muito quieta. Ia perder todos os seus amigos. Ela estava bem preocupada com a saída do Lipe. O Lipe é claro. Ficou muito feliz com essa conquista. Ficou muito feliz por ter passado por essa roça. Porque para ele é sim uma superação pessoal. Bom. O Marcos Mignon anunciou o fim da baia. Mas também falou que os próximos sete dias serão cheios de emoção. E disse definitivamente quando o programa vai terminar. Daqui a uma semana. Na próxima quinta-feira. Mais conhecida como dia 17 de dezembro de 2020. O Brasil terá o mais novo milionário. Babado, né? Bom. Só que uma coisa aí não ficou muito bem explicada nessa história não. Tá? Por quê? Eu vou te contar. Os peões já sabiam que o programa seria estendido mais uma semana. Talvez eles não soubessem a data exata. Ou o dia exato que ia acabar o programa. Mas eles já sabiam. A Stephanie, o Matheus, vários dos peões. Já falaram por diversas vezes sobre os 20 mil reais que eles ganharam a mais por estar nessa semana. O Mariano, no caso, não ganhou porque foi eliminado. Mas quem vai ficar essa semana vai ganhar vintão só pra ficar mais uma semana no programa. Pois é, eles já falaram bastante sobre isso lá na sede. O Matheus que tá sempre contando as cifras que ele tem anotadinho. Todos os públicos que ele fez. Todos os dinheiros, centavos das brincadeiras, das provas e de tudo mais. Ele tá ó, de olho. Ele sabe quanto a cada centavo ele tá sabendo. Porque é o dinheiro das filhas dele, né? É o futuro das filhas dele. E aí ele sabia lá e ele falou várias vezes. Inclusive hoje de manhã ele tava falando de novo sobre os 20 mil que eles ganharam nessa semana. Babado, né? Então será que eles não sabiam mesmo? Acho que o Mion quis fazer mais uma cena, né? Agora você tá entendendo tudo, né? E pra não perder mais nada é só se inscrever aqui no Já Contei. Clica no botão vermelho que tá aqui embaixo. Ative todas as notificações que daí pronto você não perde nenhum lance. Porque eu, Junogueira, te conto tintim por tintim em ordem cronológica. Bem explicadinho. Tudo que rola nas redes sociais. Se é treta, se é polêmica, se você viu por aí e não entendeu nada, eu tô aqui pra te contar. Se inscreva, ative as notificações que daí pronto você não perde mais nenhum lance. Hoje, sexta-feira, tem festa, mas também vai ter votação. E amanhã vai ter eliminação. E mais uma vai acontecer porque tem muita gente na casa e só quatro estarão na final quando um já será eliminado logo de cara no dia da grande final. Mas daí você acha que acabou? Daí você acha que a treta abaixou? Que os ânimos estariam mais calmos? Na sede até que sim. Tava todo mundo num clima até de meio tristeza. Só que o Marcos Mignon cometeu uma gafe, minha gente. Que a situação ficou bem complicada pro lado dele. E depois ele foi desabafado no Twitter a respeito disso. Carelli pistolou. Ele tava numa live lá no Instagram, porque o Marcos Mignon gosta dessa coisa midiática, de lives, de aparecer em várias redes sociais. Ele gosta da mídia, ele gosta de aparecer. Ele gosta. E aí ele tava fazendo o quê? Uma live lá nos bastidores e tudo mais. E daí ele fala sobre o Mariano, que o Carelli contou pra ele, que ele não vai... A produção contou pra ele, que ele não vai poder encontrar o Mariano na saída, que ele vai direto pro hotel. Ele só não tinha se dado conta que o resultado final não tinha sido divulgado ainda. Olha só. Que eu não vou nem poder encontrar o Mariano, que eu não vou nem poder encontrar o Mariano. Então eu não posso nem falar que eu vou te encontrar aqui fora, que é como eu falo normalmente. E... Não vou encontrar pra ele ir, que ele vai direto pro hotel. O Carelli tá falando aqui. Ok! E é exatamente isso. Ele vai direto. Não vai nem... Não vou nem encontrá-lo. A Xuxa triste. Triste, você não me respondeu, Xuxa. Posso te chamar aqui ou não? A Xuxa tá escrevendo triste, 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 triste. Posso te puxar aqui? Só pra dar um oizinho. Já tá acabando a live. Vou te dar... Vou puxar, hein? Só pra dar um oizinho pra todo mundo. Pois é. Só que a Jaque fez vários stories falando que não foi pega de surpresa com a saída do Mariano, por causa dessa gafe do Marcos Mignon. Ela apagou esses stories depois e ela disse Marianinho saiu. Não estou surpresa, porque o Mignon fez uma live e falou que o Mariano ia sair. Então a minha surpresa foi na live. Ele falou Nem vou poder encontrar o Mariano antes do hotel. Cara, nós fizemos o possível e agradeço a todos. Bom, vocês viram que na mesma hora o Carelli já passou o pito nele e deu aquela chamada. Mignon ficou desconcertado, sem saber o que fazer, pedindo a ajuda da Xuxa. Pedindo a ajuda da Xuxa pra sair daquela saia justa. Que babado. Bom, depois no Twitter, Marcos Mignon desabafou. Ele não negou que cometeu a gafe, mas falou o seguinte, olha só. Meu pai, eu tô exausto mesmo. A formação de roça que vai acontecer hoje à noite será surpresa. Será que vai ser antes da festa? Será que quem estará na Berlinda já vai chumbar o galo e falar horrores? Ai, vou tá de olho. É claro que eu vou olhar todos os detalhes da festa e vou te contar tudo amanhã, né? Só que olha só. A Jojo e o Biel tiveram uma longa conversa durante a madrugada. E o clima tá começando a esquentar. É treta vindo, olha só. Jojo e Biel estavam na cozinha e a Jojo reclamou que o Biel provocava os outros participantes no jogo. E ele disse que não. E lembrou que ela sempre achava que e que ela tava sendo alvo de fofocas. Aí é que tá, Jojo. Você hoje é outra pessoa. No começo, você achava que tudo era com você. Você respeita melhor o espaço de cada um hoje. Lembra aquele dia que eu tava conversando com o Cartoloco? Ele olhou pra você, você achou que a gente tava falando de você e cantou a minha música. Sabe que a Jojo caprichou na piscina com as meninas. A gente nem tava falando de você. Daí a Jojo falou. Foi um dia anterior da briga. Então eu fico enfurecida e vou. Eu, quando tô fora de mim. O que eu falei pra você na última roça? Se eu sair lá fora e ver que eu tô errada em tudo, que eu arrumei confusão, eu vou te pedir desculpas. Eu sou assim. Aí o Biel se explicou. Não, eu tô tranquilo. Só tô te justificando. Você dava muito motivo sem eu dar também. O bagulho vira uma bola de neve. Aí ela respondeu pra ele. Não é isso. Quando você tá com ranço de uma coisa e acontece várias outras coisas, mesmo não sendo com você, eu via você fazendo com outras pessoas. E elas se manifestavam pela casa. Isso me subiu um ódio e eu não aguento. E aí eu entrei aqui falando que não ia comprar briga de ninguém e não comprei. Ela falou. Só que daí eles falaram sobre a questão do balde, se explicaram e tudo mais. A Jojo falou com o Biel a respeito daquele episódio em específico. E o Biel encerrou a conversa falando o seguinte. Eu tô ligado. Você é outra pessoa, Jojo. Nem sei se te interessa ouvir de mim. Muito mais tranquila e centrada no que quer. Você concorda? E depois do sucesso que foi o vestido azul com vermelho que eu usei ontem e que ficou esgotado no site da Juno Gator Store, hoje mostramos essa maravilha. Essa roupa que fará com que sua tia, lá nas confraternizações de final de ano, não pergunte pra você sobre os namoradinhos. E sim, sobre a roupa que você está usando. Essa pantacur maravilhosa que eu tô usando de manguinha, que eu gosto pra segurar os bracinhos. Tem botões, tem amarração, marca a cinturinha. É super confortável. E eu ainda te faço um desafio. O dia que você colocar, você não vai mais conseguir tirar de tão confortável que é. Olha eu toda patroa nesse bumerangue. Por favor, é um babado só. Assim como toda coleção de verão da Juno Gator Store. Linda, leve, colorida, cheia de estampas. Mas pra quem gosta do negocinho mais sóbrio, tem também. Não esqueça que a gente veste do P ao Plus. Tem pantacur até no G5. Babado, né? Só que corre pro site, porque quem ficou, né? Se remanchando ontem, perdeu o vestido. Por isso que eu disse. Vai lá, corre e garante o seu. É claro que todas as informações estão aqui no box de descrição. Então corre e aproveita. Agora, cata esse babado. Vocês lembram daquela polêmica de que o Mariano tinha alguém aqui fora? Pois muito que bem, ele falou sobre isso. Será que Dona Jaqueline já cobra? Sobrou? Então, o Lipe e a Stephanie também estavam falando sobre a saída do Mariano. E eles acham que a Jaqueline pode ter prejudicado ele no jogo. O Lipe falou que não esperava ficar. Que achava que sim, que ele ia sair. E aí, a Stephanie ainda disse. Eu imaginei que o Mariano fosse uma pessoa forte. Não forte. Extremamente forte. O Lipe ainda disse. O Mariano falou pra eu ter certeza que eu ia ficar. E eu queria ter aquela certeza. Não sei de onde ele tirou aquilo. Mas é muito bom voltar. Aí, o Lipe também disse. Talvez ele tenha fugido de alguma coisa. Eu acho que a Jaqueline atrapalhou ele. Em muitos momentos, ele tava indo pela cabeça dela. Mesmo que inconsciente. Ela afastou a gente. No começo, eu era a primeira prioridade. Do nada, virei terceira ou quarta. Porque a Thaís, prioridade era a mais interessante pra ela. Aí, a Stephanie concordou com o Lipe e ainda disse. Então, eu me afastei deles nesse momento. Eu me fechei muito com o Selfie no começo. Falou o Lipe. Então, entendo. Mas eu acho que ela, no caso a Jaqueline, fez a cabeça dele. É. É aquela coisa de casal caindo. Aí, eu vi que não me sentia prioridade. Entrou a Thaís como prioridade. E eu preferi me afastar da Jaqueline. Disse, no caso, a Stephanie, né? Falando do porquê que elas acabaram se afastando. Aí, o Lipe ainda disse. Daí, o Lipe disse que acha que a Jaqueline atrapalhou sim. E que ele iria se soltar mais. E olha só. Ó, o Lipe e a Stephanie acham que a culpa da eliminação do Mariano pode ter sido a Jaqueline. Pois é. Mas será que o relacionamento dos dois vai continuar aqui fora? Ele, que foi eliminado nessa décima terceira roça, abriu o jogo. E confirmou que ele falou sim pro Biel em uma das festas. Que ele tinha uma pessoa com quem ele ficava antes do confinamento. A história rendeu um monte no jogo porque ele tava vivendo romance com a Jaqueline, né? Na entrevista, na cabine de descompressão, ele viu um vídeo do Biel contando pra Luiz e pro Juliano sobre ele ter uma pessoa esperando ele fora do jogo. E contou que ele havia falado pra Jaqueline sobre esse assunto. Então, eu falei isso com a Jaqueline logo no começo que a gente começou a ficar. Que eu tinha uma pessoa aqui fora. Eu não tinha um relacionamento. Um namoro. Mas eu nunca tô sozinho, na verdade. A gente sempre tem alguém. Inclusive, a Luísa, eu presenciei falando que tinha uma pessoa que ficava aqui fora. E não era um relacionamento. Eu realmente comentei isso na festa e não lembro com quem foi. Agora, vendo o vídeo, foi com ele que comentei. Mas jamais falei que era um namoro. Sempre falei que tinha uma pessoa aqui fora. E, inclusive, falei pra Jaqueline. Cheguei e falei, poxa, tô um pouco chateado. E provavelmente magoei alguém lá fora. Isso foi verídico. E falei pra ela. Quando ela fez toda aquela cena. Já tinha falado com a Jaqueline. Que babado, né? E você? O que que acha? O que que você espera dessa reta final de A Fazenda? Quem você quer ver campeão? Me conta aqui nos comentários. Porque eu quero saber. Eu volto ainda hoje com muitas informações. Porque, é claro, eu tenho muita coisa pra te contar. Se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum lance. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.